Galera, 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 espera um pouco Bom, galera Ó, 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 tá vendo essa foto aqui que tá aparecendo na sua tela? Sim, é uma foto do Instagram Cara, cara, comenta lá no meu Instagram Bem nessa foto aí, que o link vai estar Na descrição, que eu vou curtir seu comentário Galera, se você quer que eu curta seu comentário Comenta nessa foto aí, beleza? Me siga no Instagram também, porque vai ajudar Muito, tamo junto, bora bater Dois mil likes, e é isso aí Comenta aí o que você tá achando no vídeo também Tamo junto, deixa o like, dois mil e Fui, bora! É o seguinte, estamos aqui em mais um episódio De Poké Park Peraí, cadê o Breno? O Breno tá aqui Ah, você tava escondido, rapaz? Tá, galera, é o seguinte Eu tô aqui em mais um episódio Vocês podem ver que a gente tá aqui com esse pessoal aqui de novo Feio pra caramba E que a gente evoluiu de novo, né, galera? A gente evoluiu A nossa casinha já tá feita Mano, eu não tinha visto isso daqui Que tinham arrumado a beliche, nossa Que isso, rapaz? Arrumei agora, mano, você tá falando a beliche, tem que fazer direito Ah, foi o Breno que fez culpa ele, filhão E galera, vamos dar uma mostrada aqui no parque, galera E hoje nós vamos pegar também mais novos Pokémons Pro nosso parquezinho de Pokémon, né? Aqui tá o Fro, que deu uma aprimoradinha aqui Mas depois nós arrumamos mais um negocinho dele Temos aqui nossas frutinhas Que, a branca, galera Eu não sei por qual motivo Eu não consigo plantar mais Eu não sei Tá, então, ó Eu realmente não... Não dá? Não dá, velho? Não dá É exatamente isso É, realmente não dá A gente roubou os villagers, ou seja Pegamos mais batata Não, pegamos e emprestado E não vamos devolver, por sinal Uh, olha só o Gible Cara, tem três Gible O louco, mano Eu sei que uma coisa Um Gible é meu, mas espera um pouco aí Um é meu, um é meu Não, um é meu E o outro é meu E, Breno, o outro também é meu, tá? Galera, a gente fez também esse negocinho aqui Que eu acho que vai ficar perfeito pro Gible Porque é tipo uma... É tipo um negocinho Tipo, sabe quando cabe os pokémons? É, a jaulinha vai ser perfeita pro Gible Peraí, eu vou tentar capturar um falando nisso E... E, galera Ah, mais uma coisa Você vê esse Moile aqui que tá comigo? Você pode estar estranhando, né? Eu taquei uma Ultra Ball Em um Moile E peguei ele, galera Por incrível que pareça Eu peguei ele Então, ó O Verde, captura os outros Gibles Que aí vai ser bom pra gente botar nas jaulinhas, né, velho Três Gibles Eu tô pegando um aqui Eu vou tentar pegar um Ó, vou tacar outra Ball Porque vai saber se eu mato ele, né? Olha, eu vou... Eita, que filha da mãe Gente, deixa aí os Gibles Porque vai que eu preciso pegar, velho Porque eu quero ter ele no meu time Vamos lá, ouça e... Calma aí, eu vou tentar não matar ele, velho Frente ataque, vai Eita Ah... Beleza, beleza Não mata o Gible Porque o Gible é forte, galera Galera, também vai falando Qual a jaula Tipo, qual exemplo de jaula Eu posso fazer pra Moile, velho Porque você pode ver que ela tem essa bocona aqui Gigante nas costas Tipo uma... Sei lá, parece uma planta carnívora Mas na verdade nem é Porque ela é fada, né? Então, não sei Digam aí nos comentários Ah, eu vou até Também, tipo... Pedir pros seus inscritos darem o nome Pra cada Pokémon Ah, mais uma coisa É, também Escolha o nome pra Moile E se a gente pegar o Gible Também escolhe o nome pro Gible Galera, mais uma coisa Esse modpack aqui É outro modpack Chama Pixelmon Ou Pokémon Dark Eu andei procurando aí no YouTube Achei É um mod que tem vários Pokémon do XY E vários lendários novos Ou seja Vai dar pra gente pegar mais lendários E eu já vi vários spawnando aqui no mapa Não perguntei porque eu sou fraco pra caramba Né? Ou e esse Gible Que não quer entrar? Qual foi, Gible? Tá vendo aqui também Tá difícil capturar o Gible Calma aí, mano Eu não posso tacar ele, velho Eu não posso Eu mato ele, velho Não posso tacar Tá, então vamos tacar a Pokébola, né? Vai, Pokébola! Pega esse... Mano, se eu não pegar esse Gible Eu não vou me perder, mano Porque Gible Não é... Eu não vi eles muitas vezes aqui, velho Nossa Ele nem... Deu nem chance Ele só quebrou o Pokébola É, mas a Pokébola não vai rolar, meu Vai ter que ser outra Opa, três Opa, opa Ah, filha da mãe Ah, foi quase Filha da mãe Ah, meu também foi quase, mano Filha da mãe, velho Dois Gible Esse da hora ali, velho Tá muito difícil Mano, eu não sei o que tá meu Teasel, velho Que eu vou precisar de Teasel Daqui a pouco eu acho Mas agora vamos preocupar Em capturar esse Pokémon Que pelo jeito não quer entrar, velho Vou ver se eu acho um Pokémon da hora por aqui Uhum Três E... Ah, fugiu, velho Que filha da mãe, velho Sabe o que eu queria capturar, galera? Mais uma coisa Um Braviary, tipo Porque dá pra fazer uma jaulinha bem legal pra ele Com árvore e tal Pra ele ficar preso E esse da hora, hein? Eita, mano Ô, namorado Esse é muito... Capturei o meu, Goten Capturou? Capturou? Boa, boa Capturei Um já tá garantido Eu quero ter um casal de Gibles aí Isso é legal Que... Que é o seu? O meu é macho, macho O seu é macho? O meu é firme aí, rapaz Ih, já dá Rapaz, ó lá Eu acho que tem como reproduzir, Goten Ah, é mesmo Deve ter como É verdade, eu tenho o... Mano, que Gible chato Gible tá muito chato, mano É? Ele não quer entrar, velho Ele não quer Entra, Gible O seu nem tá aqui, mas, Goten Ou você captura Ele desaparece Ele desaparece mesmo Três Ele dá três assim e não entra, tá ligado? É, eu tô vendo Ah, não, ele tá aqui embaixo Ele tá ali embaixo, verdade É, que a Pokéball tá indo pra cá Meu Deus, velho Galera, tive que correr atrás de outro Gible Por meia hora E consegui capturar um parecido, cara Ó, ó, aqui, ó Caraca, finalmente Não, não, não Sai fora, sai fora, Bruno Galera, o Bruno tá querendo batalhar comigo, galera O Bruno tá querendo batalhar comigo Tá desafiando, rapaz Respeita, rapaz Ganhou a do Luiz Tá achando que peito é você Mano, mano, mano Então vamos botar o Gible Na jaulinha dele, né Porque Porque ele merece Quantos Gible tem? Quem mais pegou foi o Bruno, né? Três Eu Tá, então, ó Vou botar três Gibles aqui Um Gible vai tá aqui Que, ó Galera, ele também pode escolher o nome Pros Gible também, né? Gible, como é que chama Gible? Nem sei Eu quero que o meu seja Gible G-I-B-L Eu sei que ia escrever, tá? Ó, ó Vou deixar eles grandão assim, ó Ó Um Gible aqui Dá licença, ó Seu Cílio da mãe Ó, é quase o tamanho do meu que eu tenho Ih, rapaz É verdade, rapaz Tá, vou deixar outro aqui Ó Ó, aqui Um Gible Ih, escrevi errado Gible Uma é pequena Que divertido, hein, Bruno Tá E Ai, caramba Nossa, mano E vou deixar outro aqui também, velho Esse aqui é o meu, hein Divertido, hein, Bruno Divertido Ih, deixa eu ter que sair Um grande aqui Assim, ó Três Gibles aqui no negócio Quando a gente evoluir ele, galera Pode deixar que a gente vai também Evoluir ele aqui no bagulho Mas que legal, hein Que tem esse Evoluindo Vai evoluindo aqui também Ih, rapaz Luiz ficou preso Sai, sai Aí, soltamos 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 Beleza, galera Mais uma coisa O Luiz disse que quer pegar um Pokémon de deserto, velho Onde tem um deserto, velho Eu não sei, não Também não Como é, como é, tio Cara, eu tinha tipo Dando uma olhada Pra lá Ah, eu acho que tem um deserto ali, mano Mano, é que eu troquei o mod de mapa Porque o meu mod de mapa tava bugando Então não tá carregado o mapa Que droga, tá Então vamos procurar pra cá, então Olha, um bastante mega pra lá Vamos procurar pra cá Quando é que é um deserto A gente volta, né Melhor Galera O Solt queria esse Pokémon aqui Eu não sei porquê Mas ele é tão fake, mano Sério, Bruno Eu achei feio esse Pokémon, velho Eu achei feio pra caramba Ele parece o Bruno Olha pra ele, velho Rapaz Parece muito o Bruno Então é meu Sai fora Então se você quiser capturar Ah, para de empurrar, ó Eu vou tentar pegar um Pra Porque o Luiz não tem Pokémon com level Pra pegar esse Pokémon, né Olha só Meu Pokémon é nível 15, tá ligado Ô, eles tão brigando, rapaz Cara, tem um Flygon aqui na frente Eu também Ô, quem quiser pegar o Flygon, pega, velho Vai ser legal fazer uma jaulinha pro Flygon, né Droga Peguei já, Bruno Tá, vamos lá Vou tentar pegar esse Pokémon aqui Vamo lá O seu, eu vi Pelo Ó, não tem Ih Ó, vamos ver Sandstorm Sandstorm não faz nada, né Ó, Brenna Contra o Olha o que eu achei aqui atrás Você vê se você consegue ver Ô, Bruno, não dá pra você focar aqui Que a gente tá querendo pegar o Pokémon aqui, rapaz Ô, mano Que Pokémon forte Esse popota, velho Ele é doido Eu achei aquele pato lá Que é de fogo Sai daqui Não Pato Pato de fogo Pato de fogo É, eu não sei o nome dele Essa é nova, hein Essa é nova Pra mim É um Pokémon inicial Não é um pato, velho Pato de fogo Que é um Pokémon inicial Um pouco Não, o que é um pato de fogo Que é um Pokémon inicial, velho Eu acho que não vai dar contra não, hein Luiz Pokémon forte, dá pega Acho que deve ser um porco Peraí Ele confundiu Não, não Peraí que o meu Pokémon morreu Peraí Vamo ver o pato de fogo Aqui, ó Ele não tá falando de Tepig, mano Cadê, cadê Não, não Cadê o pato de fogo Acho que ele caiu aqui É isso, meu Ele caiu aqui? Não sei, velho Ele caiu na outra boca Eu quero saber o que é um pato de fogo Peraí O nome dele é Tepig mesmo? Deve ser Tepig ou emboar Ah, não, mano O Bruno não chamou Capturou, capturou Na outra boca Mais um, cadê Aqui, ó Nossa, ele capturou mesmo em popotas Oh, na moral O Bruno não chamou O Tepig de pato de fogo Ih, achei outro Flygon Não, não, não Não veio mudar esse assunto, não, Bruno Não, eu achei outro Esse Flygon é meu, hein Pega aí, Bruno Pega aí, ô, Breno Eu tô tentando Esse Flygon não entra Ô, galera, galera É o seguinte Que isso, tipo Eu não vou lendário Lendário? Ô, Groto Que que é isso? Que que é isso, mano? Que que é isso? Meu Deus, galera Tive que buscar outra bola Consegui pegar 18, acho que foi 18 Caramba, velho Muito... Vocês salvaram o Chunk aqui? Mano, será que dá? Acho que não é o game, hein? Eu acho que dá Tem que ter muita soma Peraí, eu vou só atacar uma Pra ver se ele vai sair fácil Ih, rapaz Acho que não vai dar não, hein? E se a gente dá todo mundo Nas suas ultra-ball pro Goten? Não sei, cara Acho que não vai dar não Opa, ele não conseguiu Atacar um pokémon Você bate, você bate Vai Opa Ih, eu tô aqui no vinho deles Ele não tá me atacando Não? Não, eu botei o pokémon dele Pra dormir Vai, Goten Cara, se Goten capturar Um grau no segundo episódio Não, ele matou o pokémon Filha da mãe, mano Vai, Gible Peraí Ó, vamos tá Eu acho que não vai dar Contra ele, galera Acho que não vai dar Porque ele é muito forte, velho Eu consegui capturar um Flygon Dois Eu tenho que dizer Se você capturar quantos likes? Doze 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 likes Que isso, impossível Bater doze likes, hein? Não, eu confio Que o Bruno Capturou um Flygon, mano Eu acabei de falar isso Ah, velho Acho que não vai dar Pegar ele, não, velho É, cara Eu também acho que não vai dar, não Não vai dar, não E se a gente dar Todo mundo as ultra-ball Não dá, velho É muito difícil, velho Calma aí É muito difícil, cara Ele é muito forte, velho Não tem como, não A gente pegar um Groton aqui, velho Ah, velho Que filha da mãe, mano Vai, Fro, que dá um jeito nele Já tá difícil pegar um Gible, tá ligado? É, é Não tem como Não tem como, galera Não vai ter como Não vai ter como Nossa, ele já saiu Ah, velho Filha da mãe Vou tacar a Pokéball A Pokéball vai A Pokéball vai Meu Deus Além da, hein Dois Ah, que filha da mãe, velho Vai, Grotei Eu confio Não vai dar, velho Não vai dar Ele é muito forte Nossa, mano Se a gente tivesse pelo menos Nossa, mano Como é que pega Master Boss e pega Matando o Boss, né, velho É Vai ser difícil Matando o Boss Vai achar naquelas árvorezinhas Matou o Froak Matou o Froak Ok, não vai dar Esquece Esse, mano É impossível Spawnar o Groton E do nada Eles spawnam A gente não vai conseguir Capturar ele Sim E spawnou outro, Grotei Quê? Onde? 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 Aqui no... Aquele enviou uma... River River, river, river River é rio, river é rio Rio, rio, rio É o riozinho, riozinho Cadê, cadê, cadê Mano, o que que tá acontecendo? Caraca, mano Não sei, cara Caramba, galera Era um Ulx Spawnou dois lendários No mesmo episódio A gente não ia pegar nenhum Ah, o Ulx Acho que tem mais chance, hein, cara Vai, cara Tem nada, tem nada Tem nada, rapaz Ô Ulx Tem que entrar na Pokéball assim Só pra gente ter você Mano, ele tá me dibrando Tá me dibrando O Ulx, acho que tem mais chance, hein, Gotei Ele é mais fraco que o Groton Tô bugadão aqui, galera Calma aí, vamos lá Ah, meu Eu tô sem quase nada, velho Sem Master Ball Sem nada Tem nada Não vai dar pra gente pegar ele, velho Aí se a gente dar a nossa outra bola Aí tem chance Matei o Ulx Ah, não Eu tô com ele na Pokéball Ele morreu Tchau, tchau, tchau Como assim, velho O Groton tá aqui comigo até agora Como que ele Galera, eu não entendo Na moral, na moral mesmo Vocês pegaram aqui Pokémon Me falam aí Ah, eu peguei um Gable E um Flygon Ah, você pegou o Gable Eu peguei o Gable e o Flygon também Então a gente tem que fazer a jala pro Flygon agora Não Aqui, agora sim Ah, é Galera, galera, galera Eu quero que vocês todos comentem Ô, Bruno, olha aqui, ó Ó o Pato de Fogo aqui É ele mesmo Não, não é esse não É a antievolução dele, né É a evolução dele Então, galera, fica quieto no minutinho aí Fica quieto no minutinho geral Ó, eu quero que vocês falam Como eu posso fazer a jala da Moilu Como eu posso fazer a jala do Flygon E como eu posso... Hum, deixa eu ver E que nome que eu posso dar pra cada um desses Pokémon, galera Porque eu quero um nome da hora Um nome que combine O nome que pegar mais like aí nos comentários eu boto, beleza? E vamos tentar Não custa tentar mais uma vez, né? É, bom, galera O episódio de hoje foi meio confuso Nem eu entendi por que spawnou tanto lendário O evento foi porque adicionaram mais Ou seja, tá spawnando mais lendários Achei meio estranho isso também Se souber, comenta aí Galera, mas é o seguinte A gente tá aqui Porque a gente quer fazer uns bagulhinhos simples aqui Tipo, por exemplo Você quer que a gente faz a jala do Moilu como? Aonde? Tipo, sei lá Uma planta carnívora gigante Eu acho que ia ser da hora Eu não sei se ele parece uma planta carnívora Eu acho que parece, né? Parece, parece É, parece Se bem que ele nem é uma planta, tá ligado? Não é porque é uma planta Então eu não sei Então eu não sei, tá ligado? Ou sei lá Uma boca gigante A gente vai ter que pegar a lã Mas é... E tem que fazer também a jala do Flygon, né? Que eu e o Bruno A jala do Flygon, velho Eu não sei como pode ser Pera aí Uma montanha de areia, eu acho Não sei, não sei, galera Vou mostrar Cadê o Flygon? Mostra ele aí Aqui O meu é feminino Isso, Bruno? O meu é homem Aí, ó Ih, mais um casal Aí, ó Flygon E fala como a gente pode fazer A jala do Flygonzão, beleza? Aqui tá do Gui Tá bem legal Tem aqui dentro também Tem uma caverninha Que não tem muita coisa Ah, galera O que eu tinha achado aqui? Alguém tem uma picareta aí? Presta aí Eu tenho, eu tenho Presta aí, presta aí, presta aí Aí, valeu Ó, aqui tem a... Aqui, ó Eu realmente não sei Por que que tem isso Eu não entendi Mas vamos pegar O que eu tenho aqui dentro, né? Vai que serve pra alguma coisa Tô pegando E deixa aqui no Twitter Me segue no Instagram Merri King James Merri King James Obrigado.